Esses programas estão fazendo o computador das pessoas parar de funcionar, isso mesmo que você ouviu. No vídeo de hoje eu vou abordar uma utilidade pública, vou abordar algumas configurações que prejudica o seu computador e programas que estão fazendo o computador ou notebook parar de funcionar completamente, o famoso perda total. Depois de fazer o vídeo top 10 configurações erradas, eu pensei que a mente das pessoas ia se abrir e começar a ver o mundo de uma outra forma. Porém, eu vejo que muitos dos meus inscritos ainda têm algumas dúvidas recorrentes. O primeiro erro que eu vejo muitas pessoas cometendo seria atualizar drives o tempo todo. Quando o assunto é atualizações, tudo parece bem simples, mas não é. Há uma série de considerações que devemos analisar, então preste muita atenção nos exemplos a seguir. Primeiro, não confunda não atualize drives o tempo todo com nunca mais atualizar nada, são coisas completamente diferentes. Vou dar exemplos envolvendo Nvidia, AMD, drives de áudio, até mesmo as novas atualizações do Windows. Sempre que chega alguma atualização da Nvidia, AMD ou até mesmo do Windows, eu espero pelo menos 3 semanas antes de atualizar os drives, que é basicamente o tempo que as empresas levam pra corrigir algum bug sério. E muitas dessas atualizações, quando o assunto é placa de vídeo, são por causa de algum jogo bem específico que foi lançado. Se você não for jogar o jogo que veio na atualização, espere pelo menos 3 semanas antes de atualizar os drives. O segundo erro é um assunto bem sério. Eu vejo que, de certa forma, eu acabei contribuindo para esse mal entendido. Recomendo bastante cuidado quando o assunto é usar programas que atualizam drives. Um bom exemplo seria, nem sempre é bom atualizar um drive de áudio, principalmente se o seu computador é um computador mais antigo. Ou seja, um computador de terceira geração, com aquela placa mãe bem antiga. O próprio Windows Update auxilia nas atualizações. Caso queira baixar todos os drives, entre no site do fabricante. Em último caso, utilize um programa para atualizar os drives. Vou recomendar o DriveEase, pois além dele formar se um drive é um drive da BHQL, ele também possui um certificado de teste da própria empresa. Que também é monitorado pelos usuários. Mas isso não significa que ele é imune a falhas. O conhecimento básico é necessário. Mesmo sendo um programa criado para facilitar a vida do usuário, ele pode causar muita dor de cabeça. Por esse motivo, eu recomendo você só usar esse tipo de programa em último caso. Um bom exemplo de uma possível dor de cabeça seria, se você tem um processador Intel Xeon, placa mãe X99 ou placa mãe X79, cuidado redobrado ao instalar esse tipo de programa em seu computador. Ou melhor, vou recomendar que você nem instale programas que atualizam drives em seu computador. Procure pessoas que entendem sobre BIOS de placa mãe Intel Xeon, as famosas placa mães chinesas. Caso você queira atualizar alguma coisa referente a sua placa mãe. Pois a atualização de BIOS dessa placa mãe, quando o assunto é Intel Xeon, requer muito cuidado e conhecimento específico. E conhecimento básico ao utilizar esse tipo de programa, programas que atualizam drives, vai muito além de placa mães chinesas ou Intel Xeon. O conhecimento em saber se o drive sugerido pode ser instalado ou não em seu computador é de extrema importância. E principalmente saber quais drives você pode ou não atualizar. O terceiro erro veio de uma paranoia da conspiração em sites americanos. E diga-se de passagem, se tornou muito popular aqui no Brasil. E é programas que desativam a telemetria. Quando o assunto é atualizações de drives, não podemos deixar de falar sobre telemetria do Windows, telemetria da NVIDIA, telemetria da AMD. Enfim, não podemos deixar de falar sobre telemetria. Ou dar um exemplo sobre o que é telemetria. E por que você não deve desativar a telemetria em seu computador. Imagine que o seu computador desktop ou notebook, depois de uma certa atualização do Windows, começou a travar e ficar lento enquanto você joga. A telemetria identifica isso e manda as informações para a Microsoft. Porém, esse problema não está apenas acontecendo em seu computador. A inteligência artificial da Microsoft identifica esse mesmo problema e vê que ele está acontecendo em outros computadores. E percebe que são computadores que tem uma placa de vídeo NVIDIA GTX 1650. E estão usando a versão mais recente dos drives NVIDIA. Todos esses computadores tiveram lentidão e travamento. Enquanto os computadores que estão usando a versão antiga do drive NVIDIA não estão com problema. Não estou falando que a versão antiga do drive NVIDIA é melhor ou pior. Estou falando que a telemetria ajudou a descobrir o problema. E vai informar a NVIDIA que em alguns dias vai lançar uma atualização solucionando o problema. A telemetria também ajuda a identificar qual versão do Windows você está usando. E recomendar o drive que melhor funciona em seu computador. Antes que você fique maluco, tudo isso é feito de uma forma completamente anônima. Então, tire o seu chapéu de alumínio, aproveite esse momento de esclarecimento para deixar o like aqui no vídeo. E se tornar um inscrito se você ainda não é um inscrito. Porque agora chegou a hora de conhecer o último e o mais perigoso vilão de todos. Que eu vou citar nesse vídeo, é claro. É o Fullmark GPU. O programa Fullmark GPU pode estragar a sua placa de vídeo? Se você não tem uma placa de vídeo, preste bastante atenção. Um dia você vai ter, e é de extrema importância que você saiba sobre isso. É normal depois de comprar uma placa de vídeo, você querer fazer testes para verificar se está tudo funcionando corretamente. Ou após usar programas como o MSI Afterburn. Ou até mesmo fazer overclocks usando outros programas. O Fullmark GPU é um programa de teste. E ele fará coisas que nenhum jogo jamais sonharia em fazer em seu computador. Eu considero o Fullmark GPU um teste kamikaze. Pois todos os fabricantes o consideram um pesadelo térmico. Pois ele sai do caminho padrão em pôr um teste a sua GPU mais difícil do que qualquer jogo jamais sonharia em fazer. Pois o Fullmark GPU faz coisas que não fazem sentido no uso prático. O ato de executá-lo sobre temperaturas controláveis, ou seja, temperaturas na qual você tem um controle total de dados bem específicos, não prejudica a sua placa de vídeo. Mas você pode superaquecer a sua placa de vídeo ao usar esse tipo de programa, causando danos irreversíveis. Apesar dos fabricantes colocarem inúmeras barreiras para evitar esse tipo de estrago, vou recomendar você só utilizar esse tipo de programa se você for um usuário extremamente avançado. Com conhecimento similar ao MW Informática, TecnoArte, Adrenaline e etc. É muito comum você ver esses canais utilizando esse programa. Mas isso não significa que você também vai poder utilizar esse programa. Eu já vi inúmeras vezes o MW Informática falando tomar bastante cuidado ao utilizar esse programa. E eu já vi muitas reclamações desse programa danificar a placa de vídeo. A principal intenção desse vídeo é emendar algumas pontas soltas da aula quatro da série Windows mais rápido e leve para jogos. E principalmente ajudar você a entender mais sobre atualização de drives e programas que tem um grande potencial em estragar o seu computador. A playlist com todos os episódios estará na descrição do vídeo e no comentário fixado. Tem muita coisa que eu gostaria de falar e ensinar. Por isso a importância de você se inscrever aqui no canal. E por hoje é só e nos vemos em um próximo vídeo.